E aí gente, bem-vindos a mais um Veja Bem Menos, lembrando que a proposta aqui é discutir de forma banal e cômica sobre assuntos de todo tipo. Caso você tenha interesse em uma análise mais profunda ou algo mais sério, eu recomendo o Veja Bem e o Veja Bem Mais. Confira no nosso site vejabempodcast.com.br e vamos lá gente, começar mais um episódio. Antes de começar eu queria deixar um recado. Seguinte, para quem não está recebendo as atualizações sobre os novos episódios, eu peço por favor, mande um e-mail para vejabem.com.br e garanta que vocês vão estar sempre atualizados e não esqueça de seguir a gente no Twitter. Então, concluindo isso, vamos começar gente. O tópico de hoje é o seguinte, a desculpa esfarrapada que você, a desculpa mais esfarrapada que você já deu. Seja para evitar alguma situação, seja como desculpa para não fazer alguma coisa, ou sei lá, independente. A coisa que você inventou na hora que você falou, você pensou, meu Deus. Que merda que eu acabei de falar. Você se orgulhou da criatividade. Exato. Aquela desculpa que você mesmo, que você não consegue nem acreditar que você falou. Queria deixar vocês começarem, porque a minha é muito idiota. Então, eu acho que a minha vai ser a cereja do bolo, é melhor deixar que você. Eu estou tentando lembrar aqui, pensando em coisas não clichês. É, ou aquela pessoa que você não suporta a cara, sei lá, eu estou cagando, eu não vou sair hoje. Caralho. Enquanto eu penso na minha, eu vou lembrar de uma desculpa que eu escutei, que eu achei muito boa. Ah, por favor. Porque ela não era realmente uma desculpa. Mas a pessoa disse assim, ah, eu não posso, porque eu vou fazer um negócio nesse dia, nesse horário. A pessoa, mas nem falei horário, mas é nesse horário aí, mano, que eu vou estar ocupado. Pode ter certeza disso. Isso é boa. É, eu aplaudi a honestidade, não rude da pessoa, talvez rude para alguns, né, mas eu gostei desse... Eu ainda uso hoje em dia, não, eu vou estar ocupado. Mas com quem eu vou estar ocupado, cara? Nesse dia aí. Mas que horas você volta? Ah, só tarde. Não tem horário para voltar. Até que horas vai durar? Até as 10? Então, até as 11 eu vou estar ocupado. Eu não sei, porque geralmente eu penso bem. A pessoa fala alguma coisa pra mim. Fala um pé, eu vou ver. O Will é um manipulador. Eu não sou bom, porque quando eu me... Eu vou ver, eu vou ver. Eu vou ver, já te aviso. Espera aí. Aí, em vez de eu ir ver, eu paro e penso o que eu posso falar pra ele. É, se eu falar isso, só que eu tenho que fazer isso. O Will é deixar e falar assim, deixa eu pensar. E quando ele tá pensando, a desculpa, né? Exato. Aí depois eu respondo, então, não vai dar, porque eu conto a história que eu inventei. A minha, eu só consigo... E geralmente eu deixo provas plantadas em algum lugar. Esse é um manipulador mestre pra vai que, né? Eu só consigo enganar sem, por exemplo, a pessoa marcar uma coisa um mês. Tipo o outro. Porque eu invento a 20 anos, eu não posso por causa disso. A pessoa fala, tá aí, mas e isso? Aí eu venho parado, olhando pra cara dela. É verdade isso. Não, velho. Eu já penso nos contrapontos, já. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu fico parecendo um trouxa. A pessoa fala, você é horrível. Por que você não fala que você não quer? Exatamente, por isso que eu... Entra no Whats, pra você ver. Não aparece a última vez que eu fui visualizado. Eu apaguei aquilo. E de vez em quando eu apago até, eu tiro até o negócio de check-in, de mensagem vista. Porque aí eu falo, não, eu não sou aqui. Eu estou ocupado. Que deixe em paz. Vem algumas específicas aí pra você. Eu posso contar uma. Uma que me vem. Começa aí pra engrenar a gente. Olha, uma que vem na minha cabeça, ó. Eu vou deixar um recado. Carol, não foi com você, tá? Uma vez eu tinha marcado o encontro. Eu tinha que pegar o ônibus pra chegar até lá, né? Só que eu atrasei. Aí a menina ficou brava. Perguntei, nossa, por que você atrasou? Falei, não, que o ônibus não veio. E tudo mais. Só que a verdade é que eu estava com uma dor de barriga desgraçada, gente. Que eu falei. Falar pra ela, tô me cagando, não vai dar pra ir. Primeira vez que eu vou sair, Caminhão. É que eu vá cagado, eu vou. Eu já vi que eu tô saindo. Aí eu falo, pô, por que você tá atrasando? E eu lá, com a barriga doendo, com o celular na mão. Falei, não, ônibus não veio, eu já tô indo, já. Essa seria uma que já aconteceu comigo. É, mas essa de quando você tá indo, você falar, tô indo. Quando você nem saiu de casa ainda. É normal. É padrão, né? Quem nunca. Quem nunca. Quem nunca. As únicas desculpinhas que eu dou, tipo, que acontece na hora, assim. Às vezes é quando eu tô em casa, eu acordo muito tarde, e passou a hora de ir pro curso, se eu tenho um compromisso. Aí, tipo, quando é o curso, geralmente eles ligam, perguntando, por que faltou? Porque você não veio, quer repor a aula tal dia, blá blá blá. Eu sempre falo, o busão não passou. O ônibus. Não veio, o busão tá de greve, ninguém vai ver esse caso. Mas sabe com essas desculpinhas bestas, aparece rápido, né? A gente formula essas coisas, né? É, acho que bem. É bem clichê, né? É. Quem nunca assistiu uma série, um filme aqui. Não, é, tá bem clichê. Quem nunca, nunca trabalhou, nunca deixou de ir pra escola. Ah, é? E você já pensou alguma vez, então, que você realmente contou a verdade e a pessoa achou que era mentira? Eu acho que seria uma situação mais legal de comentar. A pessoa falou, deve ser mentira. Ah, mas se a pessoa não me falou que ela achou que era mentira. Não, eu lembro uma vez comigo. A situação é tão bizarra que parece desculpa. Quando eu fui pro... É, porque a gente tem... Aqui, pessoal, aqui a gente já teve bastante experiência juntos. Eu fui fazer trilha com os senhores aqui. Eu não, sabe? Tira dessa. Tira do William. Onde não tem Wi-Fi, eu não vou. Enfim, eu, César, mais alguns amigos. Eu lembro que eu saí... Eu cheguei domingo. Era domingo de madrugada quando a gente chegou. Segunda-feira, quando eu cheguei no serviço tudo arranhado, eles tinham uma forte impressão que eu tinha sido estuprado. Alguns realmente vieram me perguntar no canto. Falaram, Pedro, aconteceu alguma coisa? E eu só expliquei pra eles que era trilha. Eles falaram, mas que diabo de trilha é essa? Tem onça lá no meio do quarto? E qual foi a reação da sua mãe no dia que você chegou na sua casa com suas roupas rasgadas e sangrando? Ah, é verdade. Olha, gente, você tem que entender que quando a gente faz festa aqui, o negócio é pra foder. Não literalmente a pessoa. Mas, enfim, a gente tudo zoando. No final da festa, eu cheguei com a cueca rasgada, os braços roxos e a barriga roxa. De manhã, minha mãe viu lá a cueca rasgada a primeira pergunta. Meu filho, o que houve? Era só uma festa de aniversário. Até hoje, eu acho que ela acredita que deve ter acontecido algo mais sério aí. Pulou a cerca, né, Pedro? É, então. Todos os sentidos. Mas e você? É, vamos mudar até a pergunta, né? Eu acho legal essa situação. Chegou a pessoa e falou pra você, mas não é possível. Pior que é que quando é verdade, a pessoa pensa que mente. Quando é que eu minto. E quando é mentira, a pessoa acha que é verdade, né? É engraçado a coisa que acontece. Porra, tá difícil. Não sei nada. Só eu me foda aqui só, então... Provavelmente. Provavelmente. Caralho, mas desculpa. Fora que eu não dou muita desculpa. Quando eu não quero ir, eu não quero ir. Não, não conte comigo. Na verdade, eu acho que se existe um lado de serviço público desse podcast aqui, acho que seria... Não dê desculpa. Seja honesto. Fala que não quer ir. É mais bonito. E evita constrangimento, tanto seu quanto alheio, em situações futuras. Concluí com isso. Mas, cara, é possível entender uma situação assim, caralho? Não, é, dá pra entender. Ah, tem, tem. Eu lembrei de uma aqui. É interessante. Mas o foda é que não... É só uma mentira. Como é que tá falando, tímica, é gratável. Não foi constrangedor. Foi só... Quando eu tive um acidente de bicicleta em 2011. Coincidiu com as férias da faculdade. E eu tinha que voltar duas semanas antes pro trabalho. Mas aí eu simplesmente mandei um e-mail dizendo que eu precisava ficar mais duas semanas pra consultas médicas aqui no Brasil. Quando não tinha nenhuma consulta médica. Eu estendi em duas semanas a volta ao trabalho. E todos mandando um e-mail. Mas você tá bem preocupado com o meu estado físico. Assistindo no Netflix. E eu viajando. Não, tudo bem. O meu acidente foi grave, mas tô melhorando. Tô melhorando aos poucos. Ainda era mesmo a semana uma foto no Face lá. Cheguei duas semanas depois. Ai, caralho. Sem repercussão nenhuma. A pessoa até chegou e recebeu o melhor. Você tá bem. Essa coisa de... Você fala que você tá doente. Ou que você pegou alguma coisa. Ou que tá família envolvida. A pessoa desiste de tentar descobrir. É, na verdade, em vez de falar mais sobre coisas pessoais, além da dica de sempre ser honesto, que é melhor. Mas se você realmente não dá pra ser honesto, tipo, não vou trabalhar hoje por quê? Porque eu não quero. Tem situações que não dá pra ser tão honesto. Casos e casos. Mas uma coisa que a minha experiência comprova que é efetiva, é você falar, em vez do Pedro que não chegou no ônibus, falar que realmente tá com dor de barriga. Que comeu alguma coisa estragada, que não tá se sentindo muito bem. Ninguém faz perguntas adicionais. Porque todo mundo sabe a gravidade que é se cagar em público, hein? Ninguém vai falar, não, manda uma foto aí da brigada, né? Prova que tá cagando. Primeiro encontro com a menina. Não tem follow-up questions. Nossa, gente, a gente descobriu a desculpa... A desculpa perfeita. É, a desculpa suprema. Realmente, ninguém vai... Quer dizer, depende, né? Vai saber. Não, mas pra trabalho, pra... Até encontros de família, assim, que você não pode falar, não, não vou porque eu não quero. Essa coisa de comi um negócio ontem que não me fez bem, desculpa aí. É, verdade. No meu caso, nunca gerou perguntas adicionais. Teve uma vez que eu tomei... Manda foto. Tem uma vez que eu tomei, eu tava bebendo cerveja. O dia inteiro bebendo cerveja. Aí, eu não sei, eu parei de beber, cinco minutos depois que eu parei de beber, eu tava com os amigos, eles iam fazer um lanche, fazer um lanche, fazer um lanche, fiz um pão lá e tal, fiz um peixe, essas porra todas. E bebi leite. Olha o que que... Ah, e beleza, eu fiquei uns dois dias mal. Só que como as pessoas já sabiam que eu estava mal, eu usei essa desculpa a semana inteira. Isso é bom. E todo mundo acreditou. A gente fazia um monte de coisas que eu não queria. Eu usei a mesma desculpa. Ai, eu tomei um mal, gostava de cerveja, nossa, que negócio me pegou. Três meses depois, cara, nossa, eu tô muito mal aí. Tem coisas que acontecem de verdade, dá pra você usar por um monte de tempo. Um pouquinho, né? Prolonga a doença. Eu vou prolongar a doença. Era uma tosse, virou AIDS. Caralho, agora eu tenho o resto da vida impossibilitada. Na segunda-feira o cara tá espirrando, né? Domingo à noite, eu tô com câncer. Puta que pariu. Não, esse tipo de coisa é engraçada, como acontece. Realmente, a da dor de barriga, essa do William também é boa. É estender a doença ou ter dor de barriga? Ou os dois. Os dois, estende a dor de barriga. Ah, no meu caso, foi os dois. Estende a dor de barriga, o cara cagando as tripas, já. Ai, caralho. Diz a lenda que ele tá cagando até hoje. Mas eu acho que já deu isso aqui, dá pra fechar já? Já. Então é isso aí, pessoal. Por favor, compartilhe conosco aqui. Aquela vez que você falou alguma coisa, tanto como desculpa, ou realmente você falou, nossa... O que eu quero saber mesmo é por que vocês já não escutaram todos os episódios do Veja Bem até agora, incluindo o Mais e o Veja Bem normal, pra aqueles que não fizeram. E eu sei, eu sei quem vocês são, viu, ouvintes? Não adianta vir com desculpa, não. Eu sei. Eu sei. Eu sei onde vocês moram também, hein, eu quero... Eu já sei até a desculpa. Faculdade, trabalho... Dor de barriga. Dor de barriga. Dor de barriga não é desculpa. Dor de barriga. Não escutei o Veja Bem. Escuta enquanto caga, porra. O Veja Bem menos é apropriado pra enquanto caga. É, tô. Começou? O cara escutando começa a dar risada e... É verdade. Vai, não, chega. Solta todas as pregas. Mas é isso aí, então, gente. Só pra concluir aqui, compartilha com a gente, curte no Facebook, vai lá no Twitter, acompanha e entra na nossa página. E não esquece de assinar também, gente. Pra vocês receberem os episódios novos, acompanhar e seguir firme aí com o Veja Bem. Isso aí. Lembrando o e-mail é vejabem, arroba vejabempodcast.com.br. Também temos o WhatsApp. 19-9898-50552. De novo, 19-9898-50552. Bom, é isso aí. Agora tô sentindo uma dor de barriga aqui. Parar a gravação. Por hoje, já deu, já deu. Já deu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Aquele hambúrguer que eu comi de manhã não... Tá dando, tá dando. Para. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti